E vamos ver se pegar aqui com força, amiguita, 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 amiguita! Vou lutar aqui pra Dona Miranda, ela é conhecida como espontalho! Ixi, Maravilha! Vocês viram que bota no meio do roçado pra respetar as pradas? Ela tá proibida de pegar só! Como? Alô? Opa, Miranda! Tô falando com quem? Não é Miranda que tá falando? Isso! Como é que tá você, Miranda? Tudo bom? Eu tô falando com quem? Tá falando com o Toba, com o Tobias! De onde? Aqui da Secretaria de Raios Ultras Violetas, é porque a partir de agora tá proibida a pessoa de pegar sol! Pegar o que, menino? A pessoa pega sol! Oxe, eu com isso? Eu trabalho na roça e não posso tomar sol? Mas por conta da camada de ozônio, Miranda! Não, eu não quero saber dessas coisas, não! Obrigado, viu, moço? Tchau! Fica com Deus! Tchau, tchau! Não desligo nem é importante, Miranda! O que foi, homo? Oh, meu Deus! Mas o Ministério da Saúde adverte! Eu não mexo com saúde, não, moço! Pelo amor de Deus! Mas, Miranda, as pessoas tomam muito sol e só pode ir pro sol na hora que o sol cair! Nada, moço! A gente já acostumou com o sol, a gente coloca protetor solar, usa blusa, usa chapéuzão, usa calça. Graças a Deus, se você me ver, você jura que diga assim, essa mulher nunca trabalhou no sol! Não tem quem diga, né? Com espantalho nunca pegou sol! Ah, moço, vai falar, vai pra um conversa pra p**** que te pariu! Espantalho? Hehehehe! Espantalho! Engere óleo! O espantalho tem medo do sol! Apera em viagens não tem que ter vida que pegou sol! Até amanhã, assim, faço uma veludade da minha! Exatamente, doutor! Preciso... Olho! 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 Olho, sou uma espantalho! Vai! Tomar no seu c****, seu filha da c****! Você não tem o que fazer, não? Vá procurar o que fazer, que aqui só tem gente que tem o que fazer! Seu safado! Acabotou! Mas nota-se pela voz dela que era uma pessoa tranquila, calma, nunca se exalta, né? Agora, ei, o bruto, a vilarinha. A gata que perguntou por tu foi Péricles. Péricles? Péricles. Por favor, não me ligue mais. Não fui a não, foi o céu. Me esqueça, para com isso, vai cuidar do que fazer que eu tenho o que fazer, pelo amor de Deus. Me deixe em baixo. Alô? Ei, amigo, vá pro céu e deixe de atrapalhar nossa conversa. Vai tomar no c... filho da p... Se é vergonha, vai tomar no c... você. Meu filho, você não sabe... Como é que você liga pra cá do povo e fica falando bosta, procura o que fazer e deixe de estar abusando. Espantaio. Ó, é aqui tendinho, eu vou pegar o seu número e vou levar pra delegacia pra você deixar de perturbar, viu? Cuidado pro céu, não queimar o foquito de espantaio. No c... seu! No c... seu! No c... seu! No c... seu e-mail, caba-se é vergonha. Procura o que fazer. É um espantalho. Demetriam a missão. Grande Chama! Babilônia, Chama! Chama neadrão do... Papai! Lãoquiano. Cabeça de jumento! Vai pra lá, nojento! Homem! 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 Hig maybe use why they come here? Ticut Ding Martinez Quem é? Yolanda Quem é? É Jeremia Yolanda Quem é Jeremia? Aqui da farmácia E o que era? É sobre o remédio que pediram Até agora eu deixei aqui, não vinha de pegar Ah meu filho, não pedi remédio nenhum não Ah meu filho, já separei aqui, embrulei e tu tirei a nota Que farmácia? Aqui não é mais que droga Não, eu não comprei remédio nenhum não meu filho Ah eu pedi aqui um inalador Um sentinela Não, eu mesmo não meu filho Um vidro de estrate mamona Um chá de limão A casca da laranjeira em pó 20% ligaram Não foi daí não? O telefone? Não Yolanda, se você ligou pra cá eu confiei Eu só parei os remédios Eu mesmo não, nem estou doendo nem comprei remédio nenhum não Inclusive ruim injeção que a senhora pediu aí Eu disse que não tinha como aplicar porque eu estou aqui sozinho na farmácia E que endereço deram a você? Não, não deram endereço não, ligaram aqui pra mais que droga E a senhora disse que um menino ia pegar aqui remédio Não meu filho, você está enganado Não Eu mesmo não, minha filho, você se enganou Não Yolanda, a senhora não está conhecendo a minha voz Não, nem me conheço Eu estou conhecendo a sua, que a senhora falou comigo Eu não, eu não falei com você de jeito nenhum meu filho Me perdoe, me desculpe, você está enganado Sou eu não, é outra pessoa talvez Que tenha ligado pra você, mas eu não Será que sou um trote de alguém aqui pra farmácia, hein? É, pode ter sido, eu mesmo não liguei não Não estou doente, não comprei remédio nenhum E esses remédios aí muito menos Não Yolanda, eu sei que a senhora não está doente Mas a senhora pode ter pedido pra alguém, né? Não, pra alguém ninguém E que hora foi essa ligação? Não foi umas três horas, eu estou aqui esperando Embalei as coisas, ninguém veio Como é teu nome? Na Jeremia Jeremia? Aham Pois não tem não, meu filho, não comprei não Não estou precisando de remédio nenhum Nem eu, nem ninguém meu não Só se foi alguém com safadeza Dizendo dessas coisas assim Pra lhe enganar, mas eu mesmo não Mas a senhora não pediu nenhum giro da solução de bateria? Nada, 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 nada Ai Maria, meu Deus, e agora o que que eu faço? Eu só parei as coisas aqui Ai Maria Gente, não está na farmácia? Tá Então pronto, bota no lugar que estava É, mas porque tem um remédio aqui Que eu não posso mais botar na prateleira Você pediu aí pra sua, pro seu marido O remédio pra gripe do frango Só se foi pra sua mãe Mas não está com essa gripe do frango, não? Ô mãe que está com isso aí, com esse problema, tchau Não, pera aí Se o marido está com a gripe do frango, está doente Se ele fica com ignorância, aí é demais Ignorância é você ligar pra aqui pra casa Que eu não sei o que é que peixe você quer ligar pra aqui pra casa O que é que você tem nada a ver com a vida nossa? Não, é a Yolanda aí que pediu um remédio pra gripe do frango Que remédio, cara de ta... Ai, e o que que eu faço aqui com injeção? Soca no seu c... Você quer mais? Seu cachorro Fuleiragem Ai Maria, a gente pode me ajudar esse povo É que é só o que tu fazer, malandro Maconheiro sem vergonha Após, deixa eu encossar a sua cabeça Que você está cheio de piojo Daqui eu estou vendo Pô, você vai encossar o c... Do c... Do c... Do c... Do c... Infeliz Vai ligar pra boba ferendo amaldiçoado É uma fumada pros piojos Filhos da peste Me respeite, cabra sem vergonha Tem aqui uma pila do mato que ajuda a pessoa a fazer aquele negócio... É... Cagar, né? Sem palavras que tu esteja dizendo, cagar Ô coisa bonita Tem vergonha, bicho moral É, após não cague não Porque senão o pior é sua morroia Tu vai morroia? Sabe quem tem? Hã? É você Bota uma b... Bem grande do jegue no seu c... Se eu falar da p... Ah sim, você não vai curar nunca Seu é morroia, viu? Vai tomar no c... Você sabe o que é tomar no c... Vai tomar no c... Calma, sai vergonha Nem pé que não, cachorro Peraí, eu quero só ajudar você Eu sou balconista Coisa que você é nada Só um ferragão Liga pra casa dos outros Pra tá próximo pra nos outros Pô, não se percuta, não Eu não dou três meses pra você morrer Ficou bom Ah, pros inferno, homem Aí é demais, viu? O Brasil é só emoção Que pau vem pra você? É, de com força, a medida toda Exatualmente, Dupro Eu vou dar pra Justina Juína Conhecida como Cresideira Engenheira Perguntar assim porque não mora lá Ah, quer mais que o Jeste mora aí, né? Volenta por aí, volenta Qual é o grupo que ele cantava, hein? Os Brito Alô? Opa, Justina, tudo bom? Tá ligando de onde? A Justina, é? É Ei, Justina, eu tava querendo falar aí com o Elvis Presley, por favor Falar com quem? Com o Elvis, chama ele aí Eu não sei quem é esse Alck não, é ele moral desse Alck? Não é Alck não, mas aproveitou e chama aí Alck, maravilha Ela mora aonde? Ela partiu, fez uma viagem, não tá aí não? Não, aqui não Agora os meninos dos Bito dizem que já tá aí, eles não tão, não? Não, eles não são parente meu pra tá aqui na minha casa, não Não tem como a senhora chamar, nem rindo, está? Não, porque eu já moro aqui Eu não conheço Ah, só falta a senhora dizer agora que frigideira não tá aí Ela tá dentro do seu r****, não ligue pra cá não, viado safado Mas foi você que me ligou, frigideira Que nem eu tô ligando pra você não, seu viado, você tá ligando pra quê? Eu não Seu cabra safado Eu tô ligando pra você Ei, tu se esqueceu que eu sou casado, foi? Você pode ser casado, você pode ser o que for Quem tá mandando você ligar pra cá, seu safado? Foi tu frigideira Não pegou a minha cara, não ligue pra cá não Bicha é apavorada Mamãe, ele é a mesma que a senhora vai chamar pra ser madrinha do seu filho? Deus me viu Ô, 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 ô bruto Atualmente, doutor, essa frigideira não tem altas tecnologia nacional e internacional Mas ela tem cortes? Marciais E ela é muito... Nacionais Alô? Ei, frigideira, cadê teus amigos? Panela de pressão, caçarola Olha, não liga pra cá não, tu quer saber, tu quer fazer de mim palhaça, olha Eu não Eu não sou alguma palhaça não, tá entendendo? Tô Você vai ligar pra casa de c****** Não ligue pra cá não, seu safado Pois deixa de ligar pra mim, viu? Se ele é de cerveja, eu não liguei pra você não Ligou até de fritar um ovo Ai, danadão Mulher, olha Uma frigideira dessa é boçal, né? Mas eu nem ganho de teflon Eu sou o que tem que botar o ovo pra achar a montanha Mas essa frigideira tá esquentando muito, né? Tá esquentando, tá aqui uma brasa Eu me lembro Ô bicho, quem quer frigideira sem cabo? Ai, ai, dano Homem, homem, homem Alô? Ei frigideira, cadê o teflon, hein? Tá dentro do seu c******, cabra safado É o respeito, viu? O respeito não Que você tá frescando pra aqui Aqui não é a casa de c****** não, viado safado Hã? Tá ouvindo? E cadê o macujete, hein? Vai chamar ele? Você tá frescando Que aqui não tem algum macujete não Você tá frescando Mas tá virando cabaré, viu? Cabaré na casa do seu pai Na casa da sua madrinha Na casa das suas irmãs É o cabaré na casa da sua madrinha E da sua irmãs Na sua E fideira? Mamãe, a senhora tá feliz que ela poupou você Ela diz que trabalha na casa das irmãs E da madrinha Não dá pra... Brigadinha, tu não sou Brigadinha, tu não sou Amanhã grande! Lá de lá E já atualmente Eu vou lhe dar pãe, vó É já Bem rapidinho Lá de lá Com esse tipo de barco, hein? Você sabe como Pega Olha Que velho Homem Homem Alô Alô, é Eva? É Opa, Eva É sobre o gato Que você não veio buscar? Gato? Foi Você tava com problema de ar Mas tava querendo criar uns gatos Pediu pra gente arrumar Quando... Quando foi? Quando foi isso, colega? Foi semana passada, né? Nós já arrumamos gato Gato como? Gato de raça? Eu não sei não Porque a gente pegou na casa do povo, né? Não, pois não fui eu não E agora? Como é que vai fazer? Porque os gatos tão aqui e a gente tá querendo dinheiro Ah, pois eu não tenho dinheiro também não Eu não quero gato também não Eu não comendei gato não Ah... Não fui eu Você tá enganado Ô, mas esses gatos é bom Eles passeiam na coleira Passam o dia dormindo Ele não incomoda ninguém Ele não come um rato Ele só come sanduíche Mas eu não encomendei gato não, colega Pô, vou levar aí, viu? Não, pois não fui eu que encomendei gato não De jeito nenhum Não quero gato não E eu quando tenho dinheiro pra me comprar gato Se eu tenho gato, eu vou comprar gato Ah, pois é Tá difícil Mas não foi eu não, rapaz E como tá sendo mesmo aqui, Eva? Não foi eu não Você se ouvidou, mas não foi eu não Pô, vou fazer o seguinte Eu vou levar esse saco de gato pra aí Agora cuidado Que eles enterram as fezes Eles vão querer enterrar você também Respeita, vagabundo Como é que tu pega um telefone Na minha casa tu ligado com um deboche Debocheado? Não é deboche não O negócio é sério Você encomendou os gatos Tem que pagar Alô? Ei, chefe Eu vou entregar os gatos aí a você, viu? Vai isso aí Vai entregar a sua mãe Ei, mestre Será que não é perigoso Ela passar sonha pra esses gatos? A parte do respeito da minha mulher Eu sou vagabunda Com respeito da minha mulher Que ela tem o que fazer, rapaz Eu também Eu sou trabalhador, amigo Trabalhador como? Que você é trabalhador? Eu dou trabalho Ha 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 Eu vou encerrar você também Não tem medo Não tem medo Não tem medo Tchau 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 Tchau